Como é que o Brasil será, na sua visão, o que nós precisamos fazer para efetivamente passar isso, deixar de ser uma frase sua para ser uma realidade? Eu acho que o que é inegável é que o potencial está aí. O potencial de ser efetivamente uma Arábia Saudita da energia renovável, eu acho que basta olhar para o Brasil, ver a nossa cobertura verde, ver a limpeza da nossa matriz elétrica, por exemplo, e se dar conta de que nós podemos fazer muito mais do que fazemos e dar uma contribuição muito especial e muito significativa na transição para a economia verde, não apenas do Brasil global, porque muito do que a gente pode fazer no Brasil eventualmente será exportado como um modelo de negócio, um modelo de formulação de políticas e até de inovação tecnológica, quem sabe, vamos ambicionar.